Música O convênio técnico, científico e cultural foi firmado com os 10 Rotary Clubes da cidade de Santos e prevê descontos sobre o valor das mensalidades escolares dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Unisanta. O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento profissional da comunidade rotariana de Santos. Com isso há um estreitamento da identidade que já existe de longa data do colégio e da Universidade de Santa Cecília com o paradigma rotário que prevê, sem dúvida, o desejo e a intenção de você estar sempre na atividade de serviço à comunidade e ao próximo para uma promoção sustentável do planeta. Está de parabéns à Universidade de Santa Cecília que vai agregar à sua instituição mais alunos e está de parabéns à Fundação de Rotarianos através dos 10 clubes de Rotary que vem prestigiar também essa comunidade educacional que precisa se graduar. São beneficiários da parceria os colaboradores da Fundação Rotariana e dos clubes, os sócios e seus dependentes. A Unisanta, para nós, é um ícone, um marco da educação na Baixada Santista. A Fundação dos Rotarianos, representando hoje os 10 clubes de Rotary na Baixada, fez um convênio, nós buscamos esse convênio com uma excelência no estudo para conseguir melhorar a vida de todos. Roberto Barroso Filho, governador eleito da gestão 2009-2010, parabenizou a preocupação social que a Unisanta tem com a comunidade. Tive a grata surpresa de receber uma visita na minha casa, no meu escritório, desculpe, de um ex-funcionário meu que estuda aqui e foi me agradecer pelo benefício que a Unisanta deu para ele, no desconto na mensalidade, que graças a esse benefício que a Unisanta ofereceu, hoje era um profissional super bem sucedido, já comprou seu apartamento em 4 anos, está pagando seu apartamento, comprou seu carro e a vida mudou, e a vida da família desse rapaz mudou. Então a importância é muito maior do que parece.